Olá pessoal, eu Dani Francisco mais uma vez no quadro de Kimbaleme. Vou passar uma receitinha de torta, uma torta muito gostosa. Essa torta vai ser uma torta mousse de doce de leite com cobertura de ganache de café. Realmente vocês vão impressionar a familiar em casa ou vão ganhar muito dinheirinho com ela. Para início da nossa receitinha, nós vamos estar utilizando aqui um disco de pão de ló. A gente vai trabalhar com um aro de 20 centímetros de diâmetro, tá? Quando a gente trabalha com base de torta de pão de ló, é importante que a gente não tenha uma espessura maior do que um dedinho aqui, porque senão a torta não fica muito elegante. Vamos vir então com um aro de alumínio. Aqui na loja Kimbaleme vocês vão encontrar diversos diâmetros, tá? Aqui a ideia hoje vai ser o de 20 centímetros. Vou acomodar aqui o meu pão de ló e agora a gente vai fazer o recheio dessa deliciosa torta. Muito simples, porque hoje em dia a gente quer fazer as receitinhas, a gente quer ter praticidade, né? Então a gente vai pegar um doce de leite pronto. Tô trabalhando com a linha Áurea, a venda aqui na loja Kimbaleme. Muito gostoso esse doce de leite, uma textura bem firme, vai deixar a nossa torta deliciosa. Então pra iniciar aqui o recheio da nossa torta, eu tenho 350 gramas de doce de leite pastoso, 300 gramas de chantilly já batido, que é o que eu tinha aqui na minha batedeira. E a gente vai misturar pra dar leveza nesse creme. Olha que praticidade, que receita mais facinho que a gente tá fazendo hoje. Além de recheio de torta, esse recheio aqui fica excelente pra bolos, tá pessoal? Pra quem faz bolo aí pra vender, pra casa, esse recheio é muito gostoso. Está pronto, ó. Coisa de minutinhos mexendo, a gente já vai ter aqui um recheio muito gostoso, bem leve, bem aerado. Pra gente dar um sabor bem interessante aqui, eu vou tá utilizando flocos macio de chocolate. Ele é como se fosse um granuladinho, achatadinho. Pra essa receitinha, se a gente utilizar 50 gramas, já dá um bom efeito. A gente vai misturar bem. Isso aqui, além de dar sabor à nossa receita, ele ainda vai dar um visual muito bonito. Olha só que praticidade, pessoal. Já tá pronto o recheio da nossa torta. Venho aqui com o meu pão de ló, no meu aro 20, e eu vou acomodar agora esse recheio aqui dentro. Um recheio leve e gostoso, realmente vai fazer sucesso. E outra dica importante é a gente levar esse recheio na geladeira por, no mínimo, duas horas, tá? Antes da gente colocar a cobertura e fazer a finalização da nossa torta. Geladeira, então, agora, duas horas e a gente vai fazer depois a ganache de café, que vai ficar deliciosa como cobertura dessa torta. Vamos lá? Bom, pra gente fazer a nossa ganache de cobertura da nossa torta, nós vamos precisar de 150 gramas de chocolate meio amargo, 150 gramas de creme de leite e 10 gramas de café solúvel, tá? Uma dica importante é a gente dar uma leve aquecidinha nesse creme de leite, no micro-ondas mesmo, coisa de 30 segundinhos. Por quê? No momento que a gente coloca o café solúvel aqui, é mais fácil de a gente estar misturando ele à massa. Então a gente coloca o café solúvel no creme de leite, mistura bem, a fim de dissolver esse café. E aí a hora que eu colocar ele no meu chocolate, ele já incorpora melhor. E aqui a gente tem o chocolate meio amargo, previamente derretidinho por um minutinho no micro-ondas. Pelo meu creme de leite estar aquecido, a gente vai misturar bem e ele vai terminar de derreter o chocolate. E aqui a gente vai misturar e a gente vai ter uma ganache sabor de café fantástica que vai combinar muito bem com a nossa torta. Vai ficar uma torta deliciosa. E aqui, ó, é só a gente ir misturando mesmo, alguns minutinhos. E a gente vai ganhando brilho, incorporando bem esse creme de leite no chocolate. Ele vai dar uma leve consistência, né? Vai ficar um pouco mais firminho e bem brilhante. Olha que lindo! Já está quase pronto aqui, ó. Só misturar bem. Prontinho pra gente finalizar a nossa torta, então. Vamos pegar ela na geladeira? Passado duas horas, então, vocês vão notar que a hora que vocês encostarem aqui na tortinha, ela vai estar bem firminha, tá? O que eu faço? Antes de desenformar, eu jogo a nossa cobertura aqui em cima. Vou espalhar bem. Espalhei bem aqui a cobertura. E agora a gente vai retirar o nosso aro. Com uma espátula fininha, a gente vem e passa bem rente a borda aqui da nossa torta. Passamos aqui rente. E, ó, que delícia! Olha que coisa mais linda que ficou a nossa torta. Essa foi, então, a dica Embaleme de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram participar de cursos que ensinam a fazer tortas, doces, várias receitinhas, é só entrar em contato com a Embaleme pelo telefone 3571 3311 ou, então, pela página na internet, www.embaleme.com.br. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau! E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON